E um dos painéis que a galera mais estava esperando é o Snyder Cut, trouxe um monte de novidade que a gente nem imaginava. E ó, já se inscreve aqui no Honor Play pra não perder nenhuma novidade do DC Fandom. O painel começou com o Snyder Cut falando, todo animado e respondendo perguntas dos fãs que foram lidas pelos atores de Liga da Justiça. O Ben Affleck, Batman, ele perguntou pro Zack Snyder, com uma pergunta do fã, né? Qual que era o personagem preferido dele de Liga da Justiça? Ele falou que em Liga da Justiça o preferido é o Batman, sempre foi o Batman, e do Universo DC é o Dr. Manhattan. O Henry Cavill, ou Superman, ele fez uma pergunta dos fãs pro Zack Snyder, perguntando o que que teria de dinâmica diferente nesse seu corte, nesse Snyder Cut, pra ele apresentar o que que ele teria de diferente. E o diretor falou que quer mostrar mais da individualidade de cada membro da Liga da Justiça, até eles se juntarem e se tornarem uma família. Foi falado muito sobre Flash também, porque o Zack Snyder falou que ele vai mostrar uma coisa, sem dar spoiler, mas mostrar algo do Flash que nunca foi visto, e vai ter alguma coisa, alguma relação com o tempo e espaço. Vai mostrar sua trajetória, um lado romântico também, e um lado do passado do Flash. E é claro que ele mostrou imagens exclusivas de um teaser de Liga da Justiça. O trailer foi apresentado de forma quadrada, com a música Aleluia, de fundo, cantado bem grave, assim. E o trailer tava todo emocionante, tava todo dark. E ele mostrou o Dark Side, que o Zack Snyder disse que estaria na sua versão, porque não tem o Dark Side na versão de 2017. E mostrou lá, então, ele todo poderoso, com seu machado de guerra, batendo e fazendo um estrago todo. O vilão do filme Steppenwolf, ele tá com um visual diferente, um visual todo meio que, sei lá, saindo umas coisas pelo corpo, muito mais extremo. E o Ciborgue vai ter muito mais destaque na versão do Zack Snyder. Ele falou que foi pouco explorado o Ciborgue no filme lá de 2017, e ele quer contar a história. E ele vai ser o coração da Liga da Justiça, o Ciborgue. Inclusive, mostra a cena do sacrifício do pai do Ciborgue. Pesado. Do Superman, mostra ele com o traje preto, em referência aos quadrinhos. A gente já tinha visto um teaser do Superman com o traje preto, que o Zack Snyder tinha mostrado. E também mostra o Superman com um monte de raio. Não dá pra saber se ele tá no meio de uma batalha, ou se ele tá ressuscitando de um jeito diferente nessa versão do filme. Mostra também o Bruce Wayne tendo pesadelos. E uma cena que a gente já tinha visto do Bruce Wayne preocupado, assim, agora mostra um pouco mais aberto. Ele tava preocupado porque tava vendo o holograma do Superman. E até o Poseidon aparece nesse teaser. Deve ser do passado, né? Quando o Darkseid apareceu pela primeira vez na Terra. E o trailer termina parecido com o final de Liga da Justiça, só que com uma nave aparecendo. Em vez de só os heróis lá olhando pro horizonte, eles olham pro horizonte, mas tá vindo uma nave. O que dá uma ideia de continuação, não sei. Mas, ó, a gente tinha falado, até então se tinha falado, que era 3 horas e meia de conteúdo. Só que aumentou, cara. São 4 horas de conteúdo. E vão ser divididas em 4 episódios disponíveis no HBO Max em 2021. Tchau. 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 Tchau.